Segunda-feira é dia de órbita, geek novinho em folha no ar pra você. E eu tô aqui pra te convidar. Entra nos nossos links, se inscreve no nosso canal, se inscreve no YouTube, assiste pelo Latino News, entra como nosso amigo nas nossas páginas do Facebook, aí é você quem sabe. Mas não deixa de se informar de tudo que tá acontecendo de novinho e de melhor no universo nerd e geek. Eu te espero lá. Fui!